Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula vamos falar sobre o controle ListView. O controle ListView é utilizado para exibir uma lista de itens para o usuário com ícones como a parte do Windows Explorer onde são exibidos os arquivos. Então aquela pastinha que a gente clica lá que abre, fecha, os arquivos que são exibidos do lado direito do Windows Explorer, ele é uma ListView. Então nós vamos utilizar essa ListView. Então agora vamos lá para o Visual Studio e ver como funciona na prática o ListView. Então aqui no Visual Studio já estou com o projeto aqui Toolbox aberto. Então vamos vir aqui na Toolbox aqui do lado esquerdo e selecionar o controle ListView. Então vou clicar aqui no ListView e arrastar aqui no formulário. Então desenhei o controle aqui e agora vamos ver as principais propriedades do ListView aqui do lado direito do Visual Studio, aqui nas propriedades. Então vamos lá. A primeira propriedade que a gente vai ver é o nome, então é a forma que a gente utiliza para programar ele mais fácil e saber qual que é o tipo de controle que a gente está trabalhando. Eu costumo renomear como LV, que é ListView e vou colocar aqui como arquivos. A próxima propriedade aqui então que a gente vai ver é o Anchor, que é a forma de a gente fixar o controle aqui conforme a gente redesenha o formulário na tela. A próxima propriedade aqui é a BackColor, que é a cor do fundo do controle. A BackColor de imagem, onde a gente consegue colocar uma imagem de fundo no controle. Então vou vir aqui e vou selecionar uma imagem aqui de fundo. Eu já tenho uma imagem aqui, salvar, que a gente já importou da primeira aula lá que foi do botão, que é o botão salvar. Então vamos colocar ele aqui como exemplo. Aqui ele apareceu no fundo da tela aqui, do controle, a imagem aqui. Aqui a gente pode ativar o estilo do background, imagem, title, que é para ele preencher todo o controle com a imagem ou não, ou só deixar a imagem lá no topo do controle. Então vamos retirar aqui a imagem, vou dar dois cliques aqui e deletar a imagem aqui. O Boulder Style, que é a próxima propriedade aqui, que é para mudar o estilo da borda aqui do controle. A próxima propriedade aqui, que é a Causes Validation, se quando o controle receber o foco ele vai causar a validação do controle anterior. O Checkbox, se ele vai ser do estilo Checkbox. Columns, para eu adicionar colunas aqui no controle. Então como, por exemplo, lá no Windows Explorer, que a gente tem o nome do arquivo, a data do arquivo, o tipo do arquivo. Então a gente pode criar também várias colunas aqui no controle. O Context Menu Strip, quando a gente utiliza o controle Context Menu Strip, que é o menu suspenso, para fazer um menu com o botão direito. Quando eu clico com o botão direito no controle, exibiu o menu suspenso. O cursor, qual que é o ponteiro do mouse que vai aparecer ao entrar o mouse dentro do controle. Aqui no caso está o Default do Windows. Eu posso vir aqui e mudar o ponteiro do mouse para qualquer tipo aqui do ponteiro que já tem aqui. Vamos deixar o Default mesmo. O Dock, que eu consigo docar o controle em vários pontos aqui do formulário. Eu costumo deixar o None, para eu selecionar qual é a posição do controle que eu quero no formulário. A próxima propriedade aqui é o Enable. Se o controle vai estar ativo para o usuário trabalhar no controle em modo de execução, sim ou não. A próxima propriedade aqui é Fonte, onde eu posso mudar o estilo de fonte, o tamanho. A próxima propriedade aqui é For Color, que é a cor do texto do controle. A próxima propriedade aqui é Full Home Select. Ou seja, se quando eu clicar em um item lá dentro do controle, se ele vai selecionar a linha inteira. Por exemplo, se tiver várias colunas no controle, ele vai selecionar todos os itens de todas as colunas que eu clicar. Por exemplo, se eu clicar no primeiro item, ele vai selecionar todos os itens das colunas que estejam também no primeiro item. A próxima propriedade aqui, Items, que é a coleção de itens que eu vou adicionar dentro do controle. A próxima propriedade aqui, Multi Select. Ou seja, se eu vou conseguir selecionar mais de um item dentro do controle, então ele já está ativado como verdadeiro. Então eu posso selecionar mais de um item. A próxima propriedade que sai, que é o tamanho do controle lá dentro do formulário. A última propriedade aqui que a gente vai ver, que é a Visível. Se vai estar visível para o usuário ou não o controle. Vamos adicionar mais um controle dentro do formulário, que vai ser o Image List. Que é para a gente selecionar uma imagem em cada item que for adicionado dentro do List View. Então eu vou vir aqui no Toolbox e vou procurar aqui o Image List. Então eu vou dar dois cliques aqui nele. E eu vou vir aqui e vou selecionar as imagens. Então eu vou clicar aqui. Vou vir aqui em Add. E eu vou selecionar essas duas imagens aqui, a pasta aberta e a pasta fechada. Então eu tenho aqui a pasta fechada, vou colocar como índice 0. E a pasta aberta, vou deixar como índice 1. Ok? Vou dar OK aqui. Eu vou deixar assim mesmo o nome aqui, porque a gente não vai programar lá dentro do código esse controle, esse componente. Vou clicar aqui no List View e vir aqui nessa setinha e marcar aqui, selecionar aqui o Image List. O Image List aqui. E vou deixar aqui como Large Icon mesmo. E vou adicionar dois itens aqui no controle. Então eu vou clicar aqui no Add. Vou vir aqui e colocar o texto dele como Arquivo 1. E a Image Key dele vai ser o 0. Ok? Vou adicionar outro item aqui. Vai ser Arquivo 2. E o Image Index aqui vai ser também o 0. Que vai ser a pasta fechada. Vamos mudar o estilo aqui. Details. Não. Small Icones. Tá. Vamos deixar como Small Icones aqui. Pronto. Então eu tenho dois itens aqui dentro do List View. E agora vamos lá para a parte do código. Onde a gente vai ver como controlar esses itens lá dentro. Então vamos ver como adicionar novos itens. E também como mudar a imagem do item lá conforme a gente seleciona o item. Tá. Então quando eu clicar no item vai aparecer a imagem da pastinha aberta. Quando ele sair o foco do item ele vai fechar a pastinha. Então primeiro vamos colocar um botão aqui também para a gente adicionar um novo item. Então vou deixar aqui o botão. Vou mudar aqui para BTN Adicionar. O texto do botão também eu vou mudar aqui para adicionar. Eu vou dar dois cliques aqui para abrir o botão Adicionar. Vem aqui no código. Vou esconder aqui a barra de propriedades. Então a gente colocou como lv.items.add. Vou adicionar os itens aqui. A gente pode colocar o input box. O usuário digite o nome do item. Adicionar item aqui. Vamos colocar o título. Vírgula. E a gente já coloca a image index aqui como zero que vai ser a pastinha fechada. Ok. Então vamos executar aqui o projeto. Vou dar um start. Vou clicar aqui no dicionário. Vai pedir o nome do item. Vou pôr arquivo 3. Ok. Olha lá. Já criou o arquivo 3. Com a pastinha aqui fechada. Então agora quando eu clicar aqui no itens. Vamos mudar a imagem aqui para a pasta aberta. Então vamos lá. Vou estar aqui na lista de controls aqui. Vou selecionar o list view. Está com o nome lv arquivos. E vou vir aqui no evento item selection change. Quer dizer, quando o item selecionado está mudando. Então eu vou utilizar esse parâmetro aqui. Para a gente fazer o teste para ver se ele está selecionado. Então se e.selected for igual a true. Então eu mudo aqui a imagem do item. Então eu vou colocar lv.items. e.item.index.image.key vai ser igual a 1. Ok. Que vai ser a pastinha aberta. Else. Quer dizer, se não tiver selecionado. Eu volto aqui para o image.key 0. Que é a pasta fechada. Então eu copio o código e só mudo aqui para 0. Vamos executar aqui o projeto. Cliquei e mudou. Cliquei e mudou. Está vendo? Quando ele perde o foco. Ele fecha a pastinha. Quando recebe. Ele abre a pasta. Aí eu vou segurar o control. Que ele está permitindo o multi selection. As duas pastas abertas. Vou tirar o foco. As duas pastas fecham. Então. Essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.